O senador Everton Rocha, pré-candidato ao governo do Maranhão, esteve na noite desta quarta-feira na cidade de Coroatá com mais um evento, mais uma programação da caravana O Maranhão Mais Feliz, desta vez com o Coroatá Mais Feliz. Muitas pessoas marcaram presença mais uma vez para ouvir as propostas do senador. O senador Everton Rocha também esteve contando com a presença de vários prefeitos da região que apoiam a sua pré-candidatura, além de deputados, vereadores, ex-prefeitos e várias lideranças políticas que estão fazendo parte deste projeto do Maranhão Mais Feliz, do senador Everton Rocha. Chegou a vez de Coroatá. Nós estamos aqui no Coroatá Mais Feliz. Quero agradecer o carinho e toda a participação da região dos cocais nesse projeto, que é um projeto vitorioso. Também agradecer a confirmação na vitória, na grande vitória que está sendo construída, que é a participação popular. O povo de Coroatá, o povo de Pedreira, de todo o Maranhão, nos confirmando em primeiro lugar na pesquisa. Isso quer dizer que o povo já abraçou esse projeto do Maranhão Mais Feliz e claro de fazer esse grande projeto de transformação. Temos que dizer que esse foguete já levantou o voo? Com certeza. Foguete não dá ré. Vamos para cima. Tenho certeza que o Maranhão tem muito o que ser feito. Nós temos índices difíceis. O desemprego, a fome, a pobreza. Nós precisamos fazer gerar emprego nesse Estado. E também fazer com que ele gere oportunidade. Pode acreditar. Vamos fazer com que o Maranhão dê certo. Deputado, como foi para o senhor aceitar esse convite, receber esse convite para ser o pré-candidato a vice-governador, junto com o senador Everton? Eu sou um homem partidário e um homem de grupo. Os dois grupos se reuniram e escolheram-me por unanimidade. Eu não poderia, de maneira nenhuma, rejeitar um convite desse, até porque fazer parte da chapa do Everton é renovar as esperanças de todos os maranhenses que convivem com a política no dia a dia. Agradecer a todos aqui, coroataenses, que estão nesse momento agora recebendo o nosso senador e próximo governador do Maranhão, Everton, com essa linda festa democrática. Isso mostra quando o povo quer comigo. É assim, ó. A voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Obrigado, Coroata. O senhor está acompanhando toda a caravana. Como o senhor está vendo essa energia das pessoas? É energia positiva, o povo alegre, o povo com um olhar, uma esperança no rosto. Porque sabe que o Everton, governador, é um governador que vai ser presente nas cidades, governador que vai ser presente nos povoados e vai ser presente com o povo do nosso estado. Vai trazer empresas para gerar renda, gerar emprego, para dar dias melhores para a nossa população, oportunidade para os nossos jovens maranhenses. A gente está aqui na cidade de Coroatá, trazendo aqui a caravana do Maranhão Mais Feliz. Nós já percorremos diversos locais, diversas cidades do Maranhão. Praticamente 100% do Maranhão a gente já percorreu, acompanhando o senador, acompanhando os amigos, levando-se aquela esperança de que nós juntos faremos o Maranhão Mais Feliz. Três e Dela do Vale, toda a região do Médio e Meari, está em peso, apoiando. E com certeza, nós juntos faremos o Maranhão cada vez melhor. O senhor está nesse projeto desde o início, desde quando começou? Desde o início, desde eu estou no projeto do Éfto, quando ele ainda foi candidato a senador, e que ele obteve praticamente 2 milhões de votos dos nossos amigos do estado do Maranhão. E com certeza, esse povo que acreditou no Éfto como senador, que vê a sua atuação em Brasília, que vê a sua atuação aqui dentro do Maranhão, sabe que realmente o Éfto está assim, credenciado, tem capacidade e vai fazer muito mais, sobretudo para a classe dos trabalhadores do Maranhão, que é uma classe que ele mais defende, do Partido Democrático Trabalhista. É um momento muito especial para a gente, um momento especial para o Maranhão, um momento em que a gente vai poder ter a oportunidade de escolher um governador que olhe nos olhos, que conheça a realidade, que tem uma origem humilde, mas uma história grandiosa. Assim como o povo do Maranhão. Por isso, acredito muito, acredito que nós, juntos, esse time que deu as mãos, emanados, e o único projeto, melhorar a vida do povo do Maranhão. Então, acreditamos que nós vamos fazer a diferença, e o Everton Rocha é o caminho para o Maranhão ser mais feliz. Peritor, segue firme e forte nesse projeto. Seguiremos firme, fortes, emanados, juntos, porque acreditamos que esse jovem senador será o grande governador do Maranhão. Eu tenho percorrido todo esse Maranhão, juntamente com o nosso futuro, próximo governador, Everton Rocha. Mata Roma, abrações, projetos, desde o início. Iniciamos a Imperatriz, e daí por diante, estamos andando, juntamente com o senador, juntamente com essa comitiva, para levar ao povo uma mensagem de paz, de que a gente pode mudar a realidade do nosso Estado.